O tempo que hei sonhado, quantos anos fui de vida? Ah, quanto do meu passado foi só ávida mentira de um futuro imaginado. Gastei tudo que não tinha, sou mais velho do que sou. A ilusão que me mantinha só no palco era rainha. Despiu-se e o reino acabou. Sou, já um morto futuro, só um sonho me liga em mim. O sonho, atrasado e obscuro, de que eu devera ser muro do meu deserto jardim. Fernando Pessoa